Pessoal, a lei das cotas para acesso à universidade, aquela lei que designa determinadas vagas para estudantes de baixa renda, negros, pardos, índios e coisa e tal, ela tem validade, ela vale por 10 anos e esses 10 anos acabam ano que vem, 2022. Será que essa lei vai acabar ano que vem? As cotas vão acabar ano que vem? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por não sei que lá, não sei que lá, Dom Capistão. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou falar primeiro dessa lei no aspecto just-positivista brasileiro, dentro da legislação brasileira. No final, eu vou dar a minha visão libertária sobre isso, a posição da ética libertária sobre esse assunto. É um assunto bastante contestado, é um assunto controverso, existem pessoas que acham que isso daí prejudica mais do que ajuda, outros acham que é fundamental para reparar uma dívida histórica e não sei que lá, mas o fato é que esse movimento da chamada ação afirmativa, de você facilitar o ingresso de negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, na faculdade, por conta de um passado em que eles foram oprimidos pela sociedade, etc. Isso começou nos Estados Unidos e lá nos anos 2000 e pouco isso veio aqui para o Brasil. Várias universidades começaram a impor cotas para negros aqui no Brasil. Cada universidade fazia de um jeito, coisa e tal, e em determinado momento isso chegou no STF, foi vista a questão da constitucionalidade dessa medida e qual que era o problema ali. O problema é que na Constituição brasileira ela deixa claro que todos são iguais perante a lei. O Estado não pode discriminar. Quer você queira, quer não, esse tipo de cota, esse mecanismo de cota é uma discriminação. Você está favorecendo um grupo de pessoas em detrimento de outro grupo de pessoas. Você pode até dizer que é uma discriminação justificada para corrigir um erro histórico, corrigir alguma coisa, mas o fato é que é uma discriminação. E então o que aconteceu na época? Isso foi em 2012. A Dilma, na época, fez essa lei, a Lei 12.711, que justamente regulamentava essa coisa toda sobre cotas e coisa e tal, deixava a coisa num padrão nacional, organizava essa coisa aqui no Brasil. E essa lei aqui foi explicitamente aceita pelo STF como constitucional. E qual que foi o argumento deles com relação à questão da discriminação? É justamente que trata-se de uma medida temporária. Que, aliás, diga-se de passagem, essa foi a exata mesma justificativa da corte americana para aceitar esse tipo de coisa lá também. Então, ou seja, esse tipo de medida tratado como algo temporário entende-se que é para corrigir um problema do passado, uma dívida histórica, um problema do passado, e vai durar durante um tempo e depois tem que acabar. Então, beleza, assim foi feita a lei. A lei foi feita de forma que, em 10 anos, no prazo de 10 anos, a contar da data da publicação desta lei, será promovida a revisão do programa especial para acesso às instituições. Ou seja, será feita uma revisão dessa lei. Então, repara, eles deixam claro que não é a questão de você acabar com a lei, ou acabar a lei ou não acabar, não é que a cota vai acabar ano que vem, é que precisa haver uma revisão desta lei ano que vem. Porque é muito importante esse ponto. A lei tem que ter um prazo, porque justamente foi essa a justificativa para aceitar a discriminação, aceitar tratar pessoas de forma diferente na Constituição que diz que todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Aí o que acontece nesse caso? Há um entendimento que se não houver revisão dessa lei no ano que vem, então essa lei se torna inconstitucional. Por quê? Porque ela está deixando de ser temporária. Repara, ela não fala que ela vai valer por 10 anos e depois vai acabar. Não fala isso. Fala que ela tem que ser revista daqui a 10 anos. E lógico, você sabe qual foi a ideia aqui, né? É aquela ideia de botar só a cabecinha, né? Vamos fazer uma lei para colocar isso aqui, mas para não assustar o pessoal, vamos falar que a lei vale só por 10 anos. É lógico que isso aqui vai ser renovado, né? Lei para foder a sua liberdade não tem ombro, meu amigo. Ela entra e vai tudo. Então, certamente, a visão do pessoal é renovar isso daqui para um prazo muito maior. Inclusive, acho muito pouco provável que aconteça o caso de não renovarem essa lei e alguém entrar na justiça e o STF dizer que sim, que é inconstitucional agora, já que não tem prazo e então tem que acabar com as cotas. Acho que isso é virtualmente impossível de acontecer. Então, eu lamento muito para quem esperava o fim das cotas, quem está tentando passar no vestibular e achava que ia facilitar um pouquinho sem as cotas, e, por outro lado, é uma boa notícia para quem conta com as cotas para conseguir entrar no vestibular, não vai mudar isso. Certamente, ou eles vão dar um jeito de fazer a revisão ano que vem para a lei das cotas continuar valendo, ou mesmo que não façam, o STF vai fazer um entendimento que precisam fazer alguma coisa, que vale por um prazo determinado e coisa e tal. Mas, repara, do ponto de vista jurídico, de fato, ela se torna inconstitucional. Por quê? Porque é importante que se trate de medida temporária. Não pode ser uma medida definitiva, porque senão estaria violando a Constituição, a igualdade entre as pessoas. Então, precisa ter um prazo na lei. Se esse prazo aqui não está sendo cumprido, significa que a lei deixou de ser temporária. Se ela deixou de ser temporária, ela se torna inconstitucional. É aquele negócio, né? Lei desse tipo não tem ombro, entrou a cabecinha dos 10 anos, vai entrar tudo. Você pode saber que esse temporário do STF vai ser, sei lá, até 3.529, o ano 4.926. Não vai acabar nunca esse troço, a gente já sabe como é que funciona isso. Mas a ideia aqui foi essa. Eles colocaram essa lei inicialmente. Um dos argumentos que eles falavam era isso. Não, é só 10 anos. Não são só 10 anos essas cotas, porque é um negócio temporário para pagar a dívida histórica e coisa e tal. E assim foi, né? Então, do ponto de vista legal, de fato existe a possibilidade dessa lei acabar ano que vem. Do ponto de vista prático, não. Não vai acabar. Pode ter certeza que ou o Congresso vai renovar, ou o STF vai mudar o entendimento dele, ou vai fazer alguma outra coisa que vai continuar valendo a cota. Então, realmente, não esperem nada de mudança nesse meio termo. A única coisa que pode acontecer é se o governo quiser agir e quiser mudar os termos dessa lei. Repara como é que é a lei hoje. As instituições federais de educação superior, ou seja, todas as universidades federais, reservarão, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, a lei começa até com uma coisa que faz muito mais sentido do que a questão racial, que é a questão econômica, que os mais pobres tenham acesso à educação superior. No final das contas, eles colocam... Aí tem também reservado para famílias de baixa renda e coisa e tal. E aqui eles incluem, no artigo 3º, a questão das vagas de que trata o artigo 1º dessa lei serão preenchidas por curso e turno por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência nos termos da legislação e na proporção total de vagas respectivas de cada estado e coisa e tal. Aqui já tem um problema que a gente tem visto por aí, porque a lei diz explicitamente autodeclarados. Ou seja, basta você se declarar para você participar da cota. Mas você já tem visto por aí até tribunais raciais, universidades que criaram tribunais para decidir se a pessoa é negra ou não é negra. É uma coisa realmente assustadora. que gera justamente esse problema. Porque fica interessante para a pessoa passar no vestibular, ela consegue passar mais fácil e no final das contas, basta ela se autodeclarar. Pela lei é isso. Autodeclarou, pronto. E evidentemente que isso daqui tem todo um problema se isso aqui é bom ou é ruim, isso é toda uma outra discussão que eu não vou entrar aqui. O fato é que, do ponto de vista libertário, o grande problema dessa história toda é haver um MEC. É haver universidade pública. Isso é um erro enorme. Se você tivesse apenas universidades privadas, cada uma escolhia o critério de aceitação do jeito que achar melhor. Quer fazer cota? É direito da universidade. Ela faz como ela quiser. Quer fazer ampla concorrência sempre? Melhor ainda. Tanto faz. Estando no livre mercado, as coisas se autoajustam. É evidente que aquelas universidades que impõem cota vão ter um grupo maior de pessoas diferentes. Beleza, é interesse da faculdade ter isso. Lá nos Estados Unidos é muito mais honesto esse tipo de coisa, porque as universidades lá são todas privadas. As principais são privadas. E o que acontece? Quando a universidade oferece cotas lá, ela está abrindo mão do próprio lucro dela. Ela sabe que ela vai ganhar menos porque ela está pegando pessoas de baixa renda, está dando bolsa, não sei o que lá. Então, ou seja, tem todo um outro processo diferente quando é privado. Quando é privado, a universidade tem que fazer realmente uma escolha. Não é igual aqui no Brasil que o negro está fazendo, chutando o número para cima e para baixo para ganhar voto, para fazer coisa política. Enquanto a educação brasileira estiver na mão do Estado, isso não vai resolver, não vai melhorar de forma alguma. É uma medida que, se deixado à vontade para cada universidade decidir o que achar melhor, é o ideal. Assim deveria funcionar a coisa. Quando todo mundo no universo privado, trabalhando no mercado, as coisas se ajustam. Até porque a própria limitação de vagas para você entrar em uma faculdade, é um critério da faculdade. No mercado, cada universidade decide qual vai ser o critério dela. Abrir um monte de vaga para um monte de gente, ser mais seletivo, pegar só algumas pessoas, vai variar de universidade para universidade. E essas universidades vão atender justamente aos nichos de mercado. Tendo isso, num livre mercado, você consegue atender todo mundo sem ninguém ficar de fora. Diferente do que tem hoje. Hoje, como é tudo estatal, fica esse negócio de cobertor curto. Quando puxa a vaga de um daqui, falta a vaga para o outro ali. Fica essa briga que não leva a nada. Só piora a situação do ensino porque passa a ser um monte de gente mais focada em resolver o problema da dívida histórica do que resolver, de fato, ensinar as pessoas a ter uma capacidade técnica mais alta, ter uma capacidade intelectual ou acadêmica melhor. Então, enfim, do ponto de vista da ética libertária, isso daqui nada faz sentido. deveria ser escolha individual de cada universidade, de cada escola, esse tipo de coisa. Do ponto de vista just-positivista, não vai mudar nada. Fiquem tranquilos. Quem pretende se candidatar por cota, quem não pretende, não vai mudar nada. Mas, vamos ver, né? Uma oportunidade que existe aqui é o governo tentar mexer nisso daqui para reduzir, aumentar, não sei, quem sabe. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.